Durante a ocorrência de ciclones e ventos fortes, evite circular porque corre o risco de apanhar choque elétrico se houver cabos soltos e, ao regressar à casa, verifique a estrutura física da mesma, começando pelo teto. Em caso de ciclone e vento forte, proteja janelas e portas de vidro com madeira ou chapas de zinco ou dirija-se a edifícios seguros, como escolas e igrejas. Dê conforto a crianças, idosos, mulheres grávidas e preste primeiros socorros aos feridos. Organize e guarde os seus bens, junte os animais num local apropriado. Reserve água e comida, leve medicamentos de primeiros socorros e para doenças crônicas e fique atento às notícias dos órgãos de informação sobre o estado do tempo.